Weird funpada Zundai, kick, kick, kick! CBZão personalizando pro gente forked Deu F 700 pra ter esse comprimento não Bicho eu tô carregado aqui de verdura Postando do lado de verdura e meu pau quebra Eu tô botando o som do famião aqui Não tô conseguindo achar uma música de rock errada bicho É só a música estranha Os alienígenas pulando na traca Desaltando a ronda Eu tô vendo cois Moe de bambu quiltando na distrada cara Tá escutando Vou encostar aqui um pouco de duvado Pra não conseguir chegar lá e me perdoar de Santana não Só não se note mais Ou é uma clipe de rique Que tá traçando a ficha Ou é uma de novo correndo Fala escurinha, parai Nesses filhos do cás Para o vereador Caminhoneiro Para o presidente Caminhoneiro Para o deputado Caminhoneiro Para tudo Caminhoneiro Porque tem quem manda no país É os caminhoneiros Eu ainda vou ser caminhoneiro Só faleci Eu sou caminhoneiro um dia Os guardas te pegou Calma aí Os guardas pegou Você foi Passa o telefone para eles aí Hehehehe 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 Lama aí Passa o telefone para eles aí Eu vou meter um bambu aí Sinto atrio Hehehehe Olha ele ó No escanho aí Ah, acho que no título não mesmo Veio o nosso amigo Samoa Ganhou na unidade zero Ganhou na unidade zero Ganhou no meio Você é um cara Meio sem minha senha Cê não serve pra ser boiadeiro não, o cúmulo vai morrer, cê é muito burro, cê não sobe da gaiola toda hora não. Fica no seu cara da checa mesmo, andando uma hora para três, andando uma hora para três, fica aí que seu ramo é esse aí, pai. Esse vídeo de boiadeiro não é pra qualquer pessoa não, não é pra qualquer tipe não, jo. E aí, o Jambal! Beleza, Lodiola, bora Jardim, vou ouvir o Rondonatos aqui, dá uma coisa pra mim. O Jambal, não dá não, cara, nem chega aí, tá, nem cheirinha a mulher, nem um brinquinho com as crianças, cara, nem encostou. É, 015, mais pedaço, bora Jardim, vou ouvir o Rondonatos aqui. Ô, mulher Jardim, bora 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 Jardim. É, 015, mas Tchau, tchau.